Live Mundial FM Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Maria. Maria, como eu posso te ajudar hoje, Maria? Ah, eu queria saber se o que eu faço aqui, se é espiritual ou se é material mesmo, porque é uma perturbação terrível. Qual é a sua data de nascimento? É 14 de 4 de 1952. Então, a gente vai ver aqui se o que você está passando é espiritual ou se são coisas, dificuldades do seu caminho mesmo, né? Sim. Vamos ver aqui um minutinho para a Maria. Olha, eu vejo aqui que essas dificuldades são passageiras. Elas têm aí um ciclo a se fechar e a ser cumprido e você sair delas. Então, vá com fé, faça boas alianças com pessoas que realmente você tem aí afinidade. Faça orações. Busque o equilíbrio espiritual e energético, mas esse ciclo vai se encerrar sim. São coisas que estão acontecendo, mas que agora, assim, aqui, pelo que eu estou vendo, não tem nada espiritual não. Mas busca a melhora que ela vai acontecer. Nossa, é porque já faz tempo que eu tenho, mais de 20 anos que eu passo com isso, não consigo me livrar. Você já fez trabalho espiritual alguma vez? Como assim? Limpeza, alguma coisa desse tipo? Já, já, filha. Mas parece que, sei lá, se resolve, porque é uma perturbação que os povos me perturbam aqui, menina. Eu não mexo com ninguém. Não sei por que é isso. Bom, olha, se você quiser passar numa consulta completa comigo, já, já eu passo o telefone novamente, mas aqui eu vejo que não é nada espiritual. Só que é aquilo que eu sempre falo para os clientes, né? Aqui é uma tiragem simples de carta, né? Uma coisa bem simplesinha. Uma consulta completa, a gente vai a fundo no problema da pessoa e consegue identificar se tem alguma coisa aí atrapalhando, porque às vezes não é nem espiritual, mas é uma coisa vinda de outras pessoas, né? Pessoa que deseja o mal, pessoa que não quer o bem, e aí atrapalha. Tá bom? É verdade, tá bom. Aí, se caso eu quiser, vocês fazem assim por telefone, assim, porque eu só tenho fixo. Sem problema, a gente faz por telefone, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada, Maria, fica com Deus. Amém, você também. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Sandra. Sandra. Sandra, qual é a data de nascimento? 18 de nove de 55. Qual é a pergunta? Eu gostaria de saber se eu vou ter melhora de saúde nesse tempo aqui, né? Você tá fazendo algum tratamento espiritual, ou tratamento médico? É, o tratamento médico eu faço. Tô fazendo fisioterapia, acupuntura, mas eu tenho os amortecimentos que não tá saindo ainda. E eu gostaria de saber da parte espiritual também. Olha, eu vejo aqui, assim, melhora, mas não a melhora que você espera. Vejo algumas dificuldades e eu vejo que você precisa procurar espiritualidade pra se ajudar, tá? Então, assim, você precisa procurar alguma coisa pra tá ajudando você a tirar algumas energias que estão densas, que estão muito densas, muito pesadas em cima de você e que estão atrapalhando você um pouquinho aí, tá? Então, o ideal é você procurar uma ajuda espiritual, tá bom? Tá bom. Você disse tomar um passo, essas coisas? Sim. Ah, tá bom. Tá bom? Tá, obrigada, Daniela. De nada, fica com Deus. Bom, eu vou responder agora aqui no Instagram. Instagram, a Eliana, aqui não dá. Eliana, você vai ter que mandar de novo aqui, porque aqui eu não consegui entender. Aqui a Marzinete, 25 do 3 de 69, ela gostaria de saber se ela vai conseguir um trabalho ainda. Vamos ver aqui se você consegue esse trabalho. Olha. Olha, tá aparecendo a ajuda aí de um homem, Marzinete. Então, você tem muita chance, sim, de conseguir esse trabalho. Perseverança, força, fé, vai atrás. Eu vejo aqui que você não pode só ser muito inocente, né? Tem que ter mais esperteza. E eu vejo que tem um homem aqui chegando pra te ajudar. Então, vai conseguir, eu espero, né? Pelo que eu tô vendo aqui, espero que consiga, sim, tá bom? Fica com Deus. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, aqui de Sorocaba. Eu queria perguntar pra senhora, pela minha amiga, que fazia anos que ela não namorava, né? Então, ela tá com namoradinha agora, ela pediu pra eu ligar pra senhora. O nome dela é Juliana Oliveira Holanda. A data de nascimento é 3 de 7 de 87. E eu tenho o nome do namorado também. Não, só o nome dela. Qual é o seu nome? Eurides. Como? Eurides. Eurides. Vamos ver aqui pra Juliana, tá? Tá, obrigada. É pra gente ver como é... Vou ouvir pelo rádio. Tá, mas é só pra me confirmar. É pra ver como é que vai o relacionamento dela se firma, é isso, né? Isso, isso. Tá bom. Que vai dar certo também, porque ela está desiludida. É, tá bom, então. Vamos ver aqui. Olha, eu vejo aqui que a Juliana, ela sofre de bastante inveja, que atrapalha ela bastante no lado afetivo, tá? Vejo que ela é uma pessoa muito amorosa, que tem muito sentimento positivo quanto a essa pessoa que ela está. Vejo que ela deve ser bem perseverante, deve ter bastante esperança nesse relacionamento, mas que lá na frente ela vai ter algumas escolhas que podem vir, sim, a afastar ela dessa pessoa. Mas, por enquanto, eu vejo que ela pode estar tentando aí buscar caminhos alternativos pra isso. Um deles é se afastar dessa energia negativa que traz corte pra ela, que atrapalha os relacionamentos dela, né? Tem alguém aí bem próximo a ela que é muito negativo e que atrapalha bastante, tá bom? Ai, meu Deus. Fica com Deus. Amém, Deus abençoe a senhora. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Com quem eu falo? É Lúcia Helena. Lúcia Helena. É. Qual é a data de nascimento, Lúcia? 29 de novembro de 55. Vamos de aniversário, né? É. Já, já, aniversário. Qual é a pergunta? Então, eu gostaria de saber se a minha vida financeira, porque eu tô pra receber uma grana que meu pai deixou pra mim, mas tá tão difícil. Nossa, eu fiz confusão, não? Você já fez aniversário. É, eu já fiz aniversário. A gente já tá no mês 10, gente. Eu me perdi feio agora, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Já tá tudo certo essa papelada? Ó, tá tudo certo, porque foi feito inventário, tudo direitinho. A casa que meu pai tinha, tá indo pra leilão, mas não consegue vender a casa. É, eu vejo aqui muita dificuldade pra vender, mas eu vejo aí que tem, né, como é que eu vou te explicar? Tem perdas dentro disso. Então, assim, eu não sei te dizer... Deixa eu ver, puxar mais uma aqui pra mim. Tá com advogado. Olha, não é uma coisa pra agora, ainda tem algumas coisas ainda pra se encaixar, mas não conta com isso agora, viu? É que a família não quer entrar em acordo, né? É, então, por isso que eu tô vendo essas perdas aqui. Achei um pouco estranho. Quantas pessoas estão envolvidas? Comigo são cinco. Eu sou a filha mais velha do primeiro casamento e depois tenho os outros, os quatro filhos de outro casamento. Entendi. Olha, se tá no advogado, busca forçar direitinho com ele pra ver se tem aí alguma opção de acordo, pra você não sair perdendo. É, eles não querem fazer acordo. É, mas... Eles acham que eu não mereço. Não, mas é, a justiça não diz isso, né? É, então... Não, você... O direito que você tem, ninguém te tira. Então, assim, se eles não entrarem em um acordo, isso daí vai ser um pouco mais custoso pra você, viu? O problema aqui é que eu tô vendo essas perdas, então, assim... Será que essa casa vai ser vendida? Então, eu não vejo saindo agora isso daí, não, tá? Então, você tem que buscar mesmo... Fala com esse advogado e vê o melhor caminho, vê se ele consegue aí uma negociação pra você, que um acordo seria importante, não, seria interessante, tá bom? Tá bom, tá. Muito obrigada. De nada, fica com Deus. Fica com Deus. Bom, gente, vou responder agora a primeira aqui do Instagram, Eliana Santos. 10 do 4 de 75. Já faz algum tempo que ela vem sentindo algo diferente, alguns bloqueios. Ela quer saber se tem alguma demanda em cima dela, né? Vamos ver aqui, Eliana. Eu vejo aqui que você vai ter mudança dentro de um período curto, tá? Vai ter sucesso dentro disso, você só tem que tomar cuidado com a falsidade, com as intrigas, tá? Mas vai ter mudança sim, tá bom? Vai melhorar. Então, é um ciclo que você tem que encerrar aí, sair dessa energia negativa. Faz uns banhos, umas orações. Banho é muito bom, banho é muito interessante pra ajudar as pessoas, tá? Eu vou passar um banho aqui agora, daqui a pouco, tá bom? Vamos encerrar aqui os atendimentos e vou passar um banho. Anota aí que esse banho vai ser bom pra você também. Alô? Olá. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde. O que foi chorar? A Daniela. Você é a Daniela? Isso. Daniela. Qual é a data de nascimento, chorar? 9 de 2 de 80. Gente, a gente nasceu quase junto também, olha só. É. Não, é sério mesmo, olha. Eu sou de janeiro, você é de fevereiro. Eu sou do mesmo dia que você, então, ali. Juntos? É. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber sobre a vida profissional. Vamos ver aí. Você tá precisando de alguma mudança ou é só pra saber como está indo? Pra ter uma porta de emprego nova. Ah, tá. Olha. Eu sei que o lugar onde você tá agora, você não tá muito feliz. Mas, você tem que pensar muito nessa mudança. Porque eu vejo aqui muitas dificuldades, tá? Mas é a dificuldade de adaptação. Eu vejo que isso daí pode vir a sair, sim. É uma novidade boa, mas que você tem que... Tem que ter ali um... Pensa bem antes de tomar atitude. Vamos colocar assim. Tem que ter um meio termo pra tudo. Se for realmente aquilo que você tá esperando... Vai, mas vai com sabedoria de que você vai encontrar bastante dificuldade, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Nada, fica com Deus. Eu também. Bom, gente. Bom, gente. É o seguinte. Eu vou passar um banho aqui pra vocês que me deu aqui a luz de passar esse banho, de repente, tá? É um banho simples, mas é um banho muito interessante, tá? É um banho que eu gosto muito de usar, tá bom? Eu vou passar ele... Geralmente tem... Às vezes eu faço ele mais elaborado, depende muito do... Às vezes mais elaborado, às vezes menos. No caso aqui pra vocês, eu vou passar uma coisa mais simples pra vocês poderem fazer de uma forma fácil, tá? Esse banho, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de dois litros de água, um litro e meio de água é o suficiente, vão precisar de 300 ml de cachaça ou pinga, vão precisar de um pedaço de fumo de rolo, tá? Como que prepara esse banho? Ele é super simples de preparar. Ferveu a água, coloca o fumo de rolo despedaçado, o máximo que você conseguir despedaçar ele, em fusão. Então, depois que estiver pronto, você vai misturar a cachaça ou a pinga e aí usar ele. Você pode coar pra usar, mas eu prefiro que não coe, tá? É da minha preferência sempre deixar as ervinhas, as folhinhas caindo no corpo e depois junta, tá bom? Então, esse banho é um banho que pode ser, que ele é muito bom de ser feito de dia de quarta-feira ou de sexta-feira, tá? Não pode ser enxaguado, então você faz o seu banho de higiene e depois do banho de higiene você joga, mas não pode jogar água, tá? Você vai ter que se secar com ele, deixar ele secar no corpo, tá? E aí você pode ir dormir, que é o ideal. Nunca depois de um banho energético, de limpeza, de descarrego, tenha contato com outras pessoas, porque aí vai ficar melhor, tá bom? Bom, gente, nosso programa de hoje acabou. Quem quiser tá falando comigo, o telefone é 2973-3793, 2973-3793, ou celular 11957976301. Se inscreve lá no meu Instagram, ativa o sininho de notificação, Daniela Vidente. Obrigada, até semana que vem, fiquem com Deus. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM